A descoberta de Julian Opie Criámos um livro-jogo especial para irmos à descoberta dos opostos com a ajuda do artista Julian Opie. É um livro digital onde poderão ver, ouvir e aprender. Um jogo para toda a família, para explorar palavras novas e conhecer obras de arte deste artista britânico enquanto se divertem com os nossos desafios. Opostos com Julian Opie Dia Noite Poucos Muitos Campo Cidade Perto Longe Vertical Horizontal Pequeno Grande Grande Quente Frio Seco Molhado Vazio Cheio Cheio No site do museu temos um caderno com desafios para se divertirem em família a explorar o nosso livro. Até breve! Vazio Pouco Muitos 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 Vazio Obrigado.